Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? É, devendo vídeo aí pra vocês, né? Eu andei recortando algumas garrafas, essa ficou meio defeituosa aqui, porque ela ficou muito grande demais, essa daqui já ficou desse jeito aqui, ó, ela ficou mais bolinha, né, Rebeca? Ficou mais bonitinha, tá dando pra ver? Aí, eu tiro aqui, ó, aqui eu tentei fazer umas florzinhas, não deu certo, né, mas não tem problema não. Você pegou aquele arame lá que eu falei pra você? Não pegou? Fala bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui, eu fui tentar serrar aquela cabaça, abóbora d'água seca, e aí a serra pegou e pulou no meu dedo. Esse já sabe o que aconteceu, né? Moral da história, eu acabei machucando meu dedo. Aí aqui é terra normal da roça aqui mesmo, já que tá cheio de casquinha, né? E eu coloquei um pouquinho de esterco de alguma coisa aqui, que o Gustavo pega no meio do pasto por aí. E aí, gente, acho tão bonitinho esses negócios, assim, de plantar nessas garrafinhas. Então, você pode fazer, né? Pode colocar no funil, tá? Eu não sei onde tá o meu funil, ele tava pendurado, ele machucando, andaram pegando ele, por isso que eu não... Mas você pode... Pode colocando assim também, que a terra vai entrando, tá vendo? Pra plantar algumas suculentas, igual aquelas ali, ó. Mostra ali, Rebeca. Tá vendo aquelas que tá ali, ó? Aquela ali eu vou decapitar elas, né? Porque já passou da época de tirá-las dali, já, porque... Aquela ali foi um dos primeiros... Os primeiras garrafas que eu fiz, né? Essa daqui, gente, ó. Eu coloquei na chuva. Essa daqui foi aquela lá, mas olha o que aconteceu, ó. Eu vou tirar tudinho daqui e vou diminuir essa garrafa. E então, gente, daí hoje amanhecia assim, ó. Ó, corruí lá. Ontem eu ia gravar ali, eu esqueci de colocar a banana. Ó, que bonitinho. É, os passarinhos amanhecem fazendo festa. A Rebeca falou que hoje tinha um tentando almoçar com ela, já. Tomar café da manhã, mãe, nem eu tomei ainda. Você não toma café ainda? Eu não. Você tá bava? Eu ia tomar café, mas você não deixou. Ó, mudou. Você não falou bom dia, pessoal? Eu falei bom dia já, mãe. Ó, gente, já coloquei aqui. Aí agora eu vou atrás do arame, tá? E já voltamos. Ó, gente. Aí eu já passei um arame. Eu vou mostrar pra vocês aqui, Pranta. Aí, ó. Tá? Eu peguei o arame, enfiei por aqui por cima e puxei. E aí você vem aqui, ó. Depois eu vou mostrar uma ali que eu fiz pra vocês esses dias. Aí você fecha, certo? Depois, ó. Só pendura. Aí aqui... Aqui é o que eu tô fazendo essas tacinhas pra plantar alguma suculenta. Essa daqui eu desenhei uma florzinha nela. Desenhei uma florzinha nela. Aí eu fiz assim, ó. Dei uma pintadinha assim, normal. Foi ontem à noite mesmo. Aqui eu tentei fazer um desenho. Mas daí eu falei assim, ah, não. Vou pintar tudo de azul mesmo. Vou deixar assim mesmo. Aí eu fui pegando, né? As garrafas, ó. Isso aqui ficou meia torta. Porque tava desse jeito dentro do saco amassadinho a garrafa. Tá vendo? Aí não tinha jeito, né? Daí ficou desse jeito mesmo. Mas tá bom. O importante é que ela virou uma tacinha, né, Rê? Aí depois eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês isso aqui plantado. Esse aqui é a parte de cima da garrafa, gente, ó. Aí eu peguei desse jeito aqui, ó. Fiz ela assim. Essa daqui é um fíndulo daquele de... Sabe o que tá aparecendo? Aham. Não tem aqueles negócios... Só faltou fazer um negocinho aqui, né? Com a cabeleira lava o cabelo da gente. 60. Ah, pronto. Gente, é fal... Você falou bom dia, pessoal, né? Então, só faltou... Ah, de novo? Daí sua vez, né? Gente, só faltou as piadas da Reveca agora comigo. Vou ficar quieta agora. Deixa eu tomar meu café. Nossa, você tá chamando minha coisa de piinha. Tomar café? É, ó o tamanho do copo da pessoa. Gente, mentira, mas só tem um pouquinho de café aqui dentro. Então, gente, esse aqui acho que é aqueles vidros de... De sabão em pó, né? Que eu compro. Então, eu também transformei desse jeito. Aqui embaixo eu coloquei um... Um pedacinho desse EVA aqui. Porque ele tava meio... Coisando, assim, mexendo, né? Aí eu furei. Estão todos furados, tá? Essa aqui é uma garrafinha daquela miudinha. Também tá furado. Aí eu vou plantar. Agora, essa daqui, ó... É um copinho de Danone. Uhum. Ficou bonitinho. Isso daqui é um negocinho que eu comi. Um bolinho. Aí, ó... Eu vim nela comer as coisas escondidas e nem ofereceu pra nós. Ah, qual é? Vai ficar bonitinho. Né? E aí, agora, bora plantar. Eu vou ter que achar um marame ainda pra colocar nessa criança aqui ainda. Vamos mostrar uma ali que eu fiz pro pessoal ver. Ó, gente. Que bonitinho. Aí, aqui embaixo ainda caiu alguns aqui. Hoje eu tenho que molhar. Pra molhar isso daqui, você vai colocar esse potinho aqui, ele todinho, dentro de um balde com água. Que foi, Rebeca? Esses dois tá prontos. Gustavo e Rebeca são dois montanhos. É que eles saíram do banheiro e ficam me encarando ali. Tá, mas tem dois. Então, aí eu plantei diversos tipos de... Diversos tipos de suculenta aqui, gente, ó. Essa daqui é aquela que eu falei pra vocês, que parece um cachinho de uva. Que ela tava ali na janela, né? Essa daqui. Aí eu peguei e tava chovendo esses dias. Eu não tinha nada pra fazer. Falei, ah, vou inventar. Aí, quando isso daqui tiver todo... É... Toda enraizada, ela fica a coisa mais linda. Essa daqui é aquela... É Letizias, né? Que eu... Como? Comprei. Letizia. Letizia. Letizia! Letizia! Pronto, gente. Pra onde você vai? A saga dos loucos começou. Então, aí eu plantei essa daqui também, vamos olhar. Virando aqui, eu fiz uma flor igual a minha cara, tá? Se eu virar mais um pouco, mostra você. Não tem problema, eu sou linda. Bom dia, meus amores! Acabei de acordar, gente. Os olhos dela. Tô de cabeça. Tchum, 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 tchum. Depois eu vou mostrar mais pra vocês ali. Aí, aqui, ó, coloco banana pra meus filhos. Meus filhos comeram tudinho as bananas e agora estão brigando comigo. É, tem muita coisa aqui pra fazer ainda, hein? Muito trabalho. A dona Rosca veio ontem já. Ó, gente, a minha simbide. Essa daqui tá demorando a abrir. Ela é um rosinha. Ai, que coisa mais linda. Daqui a um dia ela vai abrir totalmente. Olha aqui, mostra de cá, Beca. Puxa ali. Puxa ali o negócio dela. Olha que lindo por dentro a flor dela. Volta a cortar de novo ali na Lulu? Vou lá saber. Ô, gente, vocês vão ouvir um barulhinho de motosserra ali. É um pânico na floresta ali na casa do vizinho. E a floresta já não existe mais. Agora, deixa eu falar pra vocês. Vocês se lembram que eu pudei meu pé de rosa. A Rebeca ficou chorando. Eu não chorei, não. É, desagou. Molhou tudo. Gente, olha aqui, ó. Mostra aqui, Agatha. Tira a mão. Sai da freita, tá tapando o sol da beleza. Não, não manda ela ser lindia. Líndia. Líndia. Ó, gente, ó. Depois que eu pudei, ó como é que tá vindo os brotos, ó. Lí também. Essa daqui é aquela cor de rosa. E essa daqui é aquela vermelha. Tá vendo, Rebeca? Não chore isso. Cuidado pra não te espetar. As minhas plantas não me espetam, meu filho. Aí você fala isso, o espinho entra dentro. Eu converso com as minhas flores. Agora aqui, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Você tá aí, Zatinha? Eu. Eu acho que essa marroma calça. Porque ela fica caindo. Aqui, essas duas jardineiras aqui, eu vou replantar elas, eu vou fazer, porque como eu estou, como eu estou, aí vocês vão falar, ela está o quê? Vocês vão adivinhar. Então, eu vou replantar, porque eu vou levar bem bonito. Pronto, falei. Ela vai pra casa da minha avó. Ai, que linda. Essa daí, ela tá vindo flor. Eu disse que quando ela vem flor bem no centro aqui, é que ela vai morrer, né? Ah, a florzinha não vem. Mas essa daqui não, ela quer vir do lateral. Graças a Deus. Ó, gente, eu tô com a mão tão boa pra plantar a rosa. Tão boa. Que olha aqui, Beca. Mostra aqui. Ai, esse negócio que espinhou. É, viu? Criança, não faz isso pra mamãe. Você não falava com a flor? Olha aqui. O brotinho dela ali. Aí agora eu vou aqui. Aí eu vim aqui. Essas aqui são umas mudas que tem por aqui. Eu vou tirar algumas dessas daqui. Ela fica tão bonita pra mim plantar lá. Agora essa aqui, ó. Eu vou plantar ali em outro negócio. Devia pegar da tesoura, né? Olha aí, gente. Que linda. É, tão tudo solto, gente. As neném da mãe. Tudo solto. Tem mais três aqui, ó. Na sombra. Então, gente. Daí eu vou pegar essas minhas orquídeas. Essas minhas plantas que eu tenho por aqui. E vou ter que replantar. Entendeste, gente? Vou ter que replantar tudinho. Porque agora chega mês de agosto agora. Eu quero ver elas todas bonitas. não todas... A tia Graça que falou também, né? Que é replantar a dela, né? É. Ela queria ver tudo bem bonito. Aí essa daqui, ó. É o cachinho de uva. Ó. Essa daqui, ela na sombra, ela fica desse jeito. Eu lembrei da Emily. Ela ia falar assim, dá pra comer? Olha. Espera aí que eu vou catar mais algumas rodinhas. Levanto o dia, olhando pras plantas. As plantas. Vim olhando. Aí você pode fazer o vazinho do seu jeito. Do jeito que vocês quiserem lá, tá? Furadinho. Fica lindo, gente. Lindo. Essa daqui, acho que não dá pra plantar direito lá. Não, meu. Tinha aqui. Oh, Deus. Nossa, o povo amanhece o dia já fazendo barulho com o pé. Olha que linda essa aqui. Vamos catar uma muda também. Gente do céu, já amanheci com uma dorzinha de cabeça. Eu não andei fazendo live, pessoal. Deixa eu explicar pra vocês. porque andou tendo festa aqui. Onde a gente mora aqui. Tá tendo muita festa na igreja. Vamos pra lá, filhinha. E aí fica complicado. É muito barulho de música, né, Beca? Gente, olha que linda essa daí. Aqui, olha. Já flodou o praio. Olha que linda. Não, segura. Não, a barra não segura, mãe, não. Olha que coisa mais linda, gente. E, olha, isso daqui é tudo semente ainda. A pessoa não faz pra pegar o ângulo todo da flor. É, eu ainda não consegui tirar essa semente dela ainda pra plantar. Eu tenho que tirar. Eu quero fazer, gente, um vasinho desse aqui, furadinho, todinho dela. Tá bonita, hein? É, todinho dela. Porque essa daí foi engraçado que ela deu só de um lado, tá vendo? Eu puxei vários ramos, de vários ângulos dela ali por dentro. Mas tá tudo aqui ainda. Mas só que eles tão miudinhos. Aí eu vou tirar mudinhas daqui, porque cada gomo desse aqui, ó. Cada um desse aqui, ó. É uma muda. Aí eu vou pegar e eu vou plantar também nessas garrafinhas que vocês viram. Ela dá uma florzinha encantadora demais a conta. Olha isso. Eu só não vou cheirar. Eu tenho mania de cheirar a flor, mas... Porque eu tô com gripe. Porque senão eu ia lascar e eu cheiro, hein? A Lena é a louca do... Ficar cheirando flor. Mas é linda, né? Eu se eu fosse uma noiva, se eu fosse casar, eu ia querer um buquê tipo esse aqui, assim. Coitado, né? Ia ter que arrumar milhares disso daqui pra fazer. Ah, não tem problema, minha filha. Isso aí eles dão um jeito rapidinho. Vou casar, então. Arrumar um buquê desse. Fica lindo. Só com eles, gente. Só com o tipo de flores, assim. O que que foi, minha filha? Vou casar com o padre. Você vai casar? A Rebeca falou que vai casar. Já tava ficando feliz. Gente, olha aqui, ó. Não sei se vocês notaram, mas eu andei plantando tudinho. Um monte de vasinho aí, ó. Pode ver que tá recheado de vasos plantados. O que que é comprar? Dois mil cada um? Não, minhas plantas eu não... Já basta minha amiga que veio aqui sábado. É ruim, vende os seus vasos. Veio uma amiga minha aqui sábado e ela ficou de ouro já nesses rabos de macaco grande, né? Os rabão. É, aí eu dei dois vasinhos pra ela que eu tinha feito. Mas eu vou continuar fazendo. Né? Ah, gente. Esse aqui também, ó. Ó. Já saiu fora da moda, tadinho. Foi uma das primeiras garrafas que eu fiz. E aí eu vou replantar esse aqui tudinho. Por isso que eu tirei. Essa daqui ela fica linda. Linda, linda, linda. Agora essa daqui é do meu menino, né? Essa aqui ele vai replantar. Você diz, gente. O Pato fez um ninho. Aonde? Ah, esse aqui? Né? Ó. Como é que tá ficando bonitinho. Aí eu plantei um coraçãozinho. Ele é diferente desse aqui. Aquele ali ele é mais rosadinho. Esse aqui é mais clarinho, tá vendo? Aí eu tenho um dele aqui. Essas daqui são aquelas luzetinhas, ó. Mas daqui mais uns dias ela fica tudo grande. Agora bora pra cá. Cadê a minha? Ó, aqui. Bora pra cá, Dona Maria. Aqui é assim, gente. Tudo cheio de arte. Aí aqui são os que eu já tirei, né? Vamos ver aqui se eu consigo plantar algumas. Bom quando tá tudo assim, ó. E daí você só vem e coloca, entendeu? Não, a mãe engana a ti, que você pensa que o negócio já tava grande, que o raiz ali era nada, tinha acabado de plantar. Mas ele vai enraizar depois, vai ficar bonito. Larga a mão, você chata. Comigo em um dia tá morto tudo. Ó, gente, não tá de catar assim. Lembra, né? A minha vez me deu aquele colarzinho de coisa. Ah. Não calma ali, eu acho que você pegou e cuidou. Ah, não, tá bom. Então, gente, aí vocês vão, ó, tá fazendo isso aqui. Tá vendo? Depois que ele enraiza tudinho, ele fica a coisa mais linda do mundo. Então, a maioria das minhas plantinhas, eu tô fazendo tudo assim, porque eu quero arrumar um espaço, um lugar pra me pendurar elas tudinho. Entendeu? Porque desse jeito aí, da garrafa aí, essa garrafa que a Beca tá mostrando, fica bacana. Fica muito legal, mas só que ela fica muito pesada. Ela pesa demais. E essa daqui, não. Essa daqui, ela fica muito mais bonitinha, mais charmosa, tá vendo? Aí, você pode ir colocando diversos tipos de óleo. Crianças, não cai, não me faça passar vergonha. É assim mesmo, tá, gente? Até elas enraizar, pegar, elas ficam desse jeito mesmo. Elas são arteirinhas, não tem jeito, Rebeca. Rebeca tá debochando de mim aqui, gente. Ó. Aí, às vezes, você pode colocar ali, vai cair uma pétala, vai cair duas. Eu vou fazer assim pra vocês verem, tá, gente? Depois eu... Agora, essa daqui, ó. Como ela é muito grandona. Aí, você vê, isso daqui. Você pode tirar, deixar ela no cantinho, em cima de um vaso. E ela vai brotar, tá? Aí, você vem, ó. Tem essa outra aqui. Ela é bonita também, ó. Com charme, gente. Depois, isso aqui, quando pega... Uma, segura na outra, viu, Rebeca? Aí, as mais miudinhas. Eu coloco aqui. Essa daqui, ó. Tá meia tortinha. Vai ficar muito lindo. E aí, então, gente, ó. Vou finalizar aqui com vocês. Eu tirei algumas mudas na parte de cima dela. Que não tava com flor. Tem uma aqui que tá com a florzinha, mãe. Não dá nada, não. Aí, eu achei um araminho ali, ó. Depois, eu vou terminar de plantar. Depois, só pendurar. Então, vocês imaginam, né? Ela depois, com a ástia dela, assim, ó. Tudo caidinha. Quando ela crescer, a gente vai voltar com atualizações. É, vai ficar lindo. Mas uma coisa é esse. Aí, esse daqui, ó. Olha como é que ficou. Eu lotei ele de todo tipo de... De suculentas, ó. Tem alguns buraquinhos aqui que ainda ficou faltando. Mas não tem problema. Porque esse daqui, depois, também vai encher. Então, você puxa e sai. Então, gente. É isso aí. Espero que vocês gostaram do meu vídeo de hoje. Né? Eu vou arrumar um preguinho. Vou pendurar. Aquele outro vasinho que a Beca mostrou pra vocês ali. Eu vou plantar ele. Aí, aqui, eu tirei algumas dali, daquele vaso que eu mostrei pra vocês. Aí, eu vou limpar aqui, né? E depois, eu vou vir aqui, ó. Cada um desse aqui vai levar... É, quem tem mais, vai levar mais mudinhas, né? Então, eu volto no próximo vídeo. Se Deus quiser com vocês, é, plantando essas lindezas aqui, ó. Vai ficar show de bola, olha. Fica muito bonitinho. Quem tem garrafa pet aí, gente, aproveita. Pranta, dá pra fazer diversos tipos de coisa, né? Não joga fora, não. Vou mandar pra minha mãe. Ah, que lindo. Pode mandar com aceito. Igual essa daqui mesmo, ó. Eu vou ter que tirar tudinho. Mesmo que eu, igual, fui ali. Eu fui com uma tesoura de poda. E cortei naquele vaso ali. Aquelas haste dela que fica assim, ó. Ali vai sair novos brotos, entendeu? Eu posso deixar ela ali. Se eu não quiser mais, não tem problema. Eu posso tirar a terra dali, porque aquelas ali, eu fiz ela igual essa daqui, ó. Com uns buracos largos, é, do lado, que é pra mim colocar a terra. Agora, esse daqui, você pode colocar um funilzinho e ir colocando terra igual eu fiz naquela hora. Então, depois de pendurado isso aqui, ó, cuidando dele, é, você não precisa ficar molhando direto também. A gente que planta uma suculenta num vaso daqueles ali, aquele ali eu vou tudo replantar eles. Por isso que tá tudo daquele jeito. Aí, ela leva mais tempo. A gente tem que ter mais cuidado e ir molhando. Agora, esse daqui, não. Esse daqui, ele, ele segura bastante água. Então, as minhas garrafas que eu tô fazendo, é tudo desse jeito agora. Tanto pras pessoas que tão pedindo pra mim. Eu fiz um monte ali que eu vou mandar pra uma amiga, só que eu vou mandar pra ela desse jeito. Ela só vai ter o trabalho de pendurar aqui. Fazer o araminho, porque como ela trabalha pra fora, então ela não tem tempo de ficar, é, é, plantando suculentas, sabe? Ah, essa dali, que vocês tão vendo, espingueladinha ali. Eu vou arrumar ela, eu volto ela no outro vídeo com vocês. Então, é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, deixa o seu like, comente. Quem não for inscrito no meu cantinho, se inscreva e deixa o seu comentário aí. E até o próximo vídeo. Beijo!